Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo que o canal de para vocês mais vídeo réptico como sempre é o seguinte galerinha para vocês um vídeo bem legal aqui espero que seja divertido para nós aí beleza eu não sei quanto tempo vai ser se vai ser longo eu curto mais tudo bem se daí isso aí tanto faz é o bom é se nós encontrar alguma coisa né E quem não conhece né mano bebe bebe Do Biruleibe Leib Quem não conhece isso, mano É muito difícil encontrar alguém que não conheça Mas se você não conhece, comenta aí, mano Que agora você vai conhecer o que é isso Pra quem não sabe, esse Baby Baby Do Biruleibe Leib É um meme aí na internet Logicamente, né? Nasceu no YouTube, é desse vídeo aqui, ó Baby Baby do Biruleibe Baby Baby do Baby Do Biruleibe Leib Eu não sei o que falar, mano É difícil, até o Felipe Neto fez aqui Um vídeo aqui mostrando isso O Felipe Neto gosta bastante desse cara aqui Que esse cara é muito engraçado, mano O que inventou esse, vamos dizer assim, eu até esqueço o nome dele Ele que inventou esse Baby Baby Então, cara, eu vou estar pesquisando Isso aí no Roblox, vamos ver se alguém já criou Algo assim, mano Se já tem áudio ou algo assim já no Roblox Que já tenha feito, beleza? Se não tiver áudio e você quiser Criar aí apenas alguma coisa aí Colocar tipo musiquinha Baby Baby do Biruleibe Leib, Leib, Leib Se você quiser fazer também, vai ser bem legal Que depois eu vou trazer várias coisas aí Tipo, que envolva esse meme, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou estar procurando pra ver se alguém já criou mapas Ou algo assim Eu acho que o nome é tão grande, mano Que não dá pra pegar totalmente aí um mapa, logicamente, né? Se tiver algum, vamos pesquisar aqui já Já vamos pesquisar Então já inscreva-se no canal Deixa muito like aí pra estar apoiando, beleza? E não se esqueça de comentar o que vocês acharam do vídeo Vamos esperar um pouco Não tem nada Nenhum resultado de Baby 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 do Biruleibe Leib Baby 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 do Baby do Biruleibe Leib Eu acho que é assim que fala o nome Nossa Isso aí tá aí girando toda a internet, cara Tô na internet O cara acertou uma cagada dessa aí Pra não fazer meme que nem esse aí Pessoas que criam o meme assim, mano Olha, tem uns aqui que é Baby 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 Aqui Aqui, achei um aqui, ó Baby Baby do Biruleibe Leib Achei um mapa aqui, galera Alguém criou um mapa, galera Pelo menos um mapa alguém já criou aqui, ó Baby Baby do Biruleibe Leib Tem esse aqui, Baby Baby Esse aqui é Babies Baby 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 Babies Ou seja, ele não tem muito, vamos dizer assim É algo que é Baby Tipo assim, fora do Brasil, né Mas assim, que aí tá em inglês Vamos dizer assim Eu acho, tô zoando Tem vários aqui Tem vários Baby aqui Só que não sei se vocês colocaram Baby Porque desse meme Ou se isso aí já era algo que já existiu mesmo Baby Baby do Biruleibe Baby Baby do Biruleibe Ah, é Isso aqui é do meme mesmo, galera Tem vários mapas aqui Tá escrito Baby Então quer dizer que esses mapas aqui já são Baby Baby Então, também São também feitos através do nome É, Baby Corama Babies Baby Maria Babies Mariana Babies Alguma coisa assim Isso aqui com o nome mesmo original Aí eu achei isso aqui Apenas, entendeu? Os outros não vão olhar não Deixa eu ver quem foi que criou isso aqui Com certeza Apenas, o BR aí, ó William Targino Deixa eu ver o tempo de criação do mapa Foi em 2018 Dia Mês 4 do dia 13 Ou seja, faz 4 dias que essa pessoa criou esse mapa aqui Só que eu não vou poder tá entrando, cara O cara deixou o mapa bloqueado Ele deve tá criando alguma coisa aí Beleza? E se esse cara conhecer algum canal aí Se for do meu canal aí Estiver assistindo esse vídeo, mano Se ele me adicionar aí Deixa eu ver se Não, não Ele me adicionou, mano Fala aí, galera Beleza? Olha só, ele me adicionou aqui, ó Ele mandou convite pra mim Ou seja, ele me conhece Acho que tem um canal Deve ser um canal aqui Algum coisinha aí, pessoal Beleza? Passa no meu MAPE aqui E dá um link lá Beleza? Meu mapa Que mapa que ele tem, mano? Deixa eu ver aqui a criação dele As creators As creators Tática Ah, tá aqui É o grupo dele, que ele tá Então ele tá no grupo do Jeff Ele tá no grupo do Jeff Tá no grupo do Tática BR Ah, então ele conhece o Tática, mano Que ele também tá no grupo do Tática lá Não sei se é Tática Porque o nome do canal Daquele Daquele youtuber lá Que me ajudou, mano Uma parte lá no vídeo Os mito BR Algum coisa assim Sei que ele tá aí Ele conhece sim 74 amigos Se ele liberar esse mapa aí Vai ser bem legal Pra nós poder jogar Beleza? Mas então é isso Vamos pesquisar outros lugares agora Vamos procurar em Shirts, né? Vamos ver aqui Se pode colocar em Shirts Eu não sei Se tem como Pelo que vimos aí Esse cara, então Ele é BR Agora vamos procurar aqui Itens Ó, isso aqui é de graça, mano Esse item aqui tá de graça, galera É, né? Vamos pegar ele aqui, então Peguei O que item que é esse aqui? Sei lá Nem compensa fazer um vídeo Apropriado pra isso aqui Deixa quieto Deixa eu ir lá E em catálogo de novo Não, catálogo aqui de novo Agora vamos em Shirts, né? Deixa eu procurar aqui, ó Vamos ver se eu desencontro Alguma coisa sobre esse meme, galera Se encontrar alguma coisa sobre esse meme Vai ser bem legal Nossa, apertei sem querer aqui Do rude, cara Deixa eu ver aqui de novo Clothing Shirt Vamos em Shirt agora primeiro Depois não vai ter Shirt Vamos ver se nós encontramos Baby, baby Ou algo do tipo assim Vamos ver se nós encontramos Algo aí Não Nós encontramos Maluma Baby Leib Ranker Leib NCO Eu achei alguma coisa Com essas fadas aqui, mano É fardas É isso aí Só que não tem nenhuma Que é Baby, baby Bedu 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 O nome da coisa, ô louco Não tem nenhum, cara Vocês criarem alguma coisa aí, galera Como que eu seja o nome mesmo Tá comprando aí, beleza? Que não seja caro Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui Vou procurar aqui agora Na ter Shirt Deixa eu ver aqui Colocar aqui o nome Vamos pesquisar aqui Nossa, já apareceu um olhão aqui já O triângulo aqui no peito do cara aqui Tudo bem, vamos escolher isso aqui Vamos fazer o Baby, baby Aqui só apenas Vamos ver se nós encontramos Não, não encontra água Com o Baby, baby, mano Então, galera Tem um espaço aqui, cara Pode ser isso também Deixa eu ver Não, não é isso Então, nós não achamos nada ainda Vamos ver se nós encontramos Aqui, ó Baby, baby Deixa eu ver Baby, baby É o Joshi Baby Vai aparecer aqui Não, não achamos nada aí, galera Mas tudo bem, né? Vocês viram aí que Tipo assim, desse meme aí Ninguém fez nada ainda Vamos esperar pra ver Se alguém vai criar alguma coisa Se vocês mesmos Vai criar alguma coisa Porque assim nós vamos poder Estar olhando aí E vendo também Deixa eu ver se eu encontro Algum áudio também Deixa eu ver aqui Develop Acho que é aqui Que pega áudio Deixa eu ver se é mesmo Não, áudio aqui, pô Áudio é lá Que é pra criar, eu acho Áudio é lá no catálogo mesmo Não, não é, não é Não é, tô confundindo Tô confundindo Se fosse aqui Seria bem aqui embaixo Mas não tá aqui Tô confundindo Vamos lá em developer Vamos aqui Vem em library Agora vem em áudio Vamos ver o áudio aqui Vamos procurar Baby, baby aí Pesquisar agora Não encontramos nada Deixa eu ver se coloca O baby apenas Baby Baby Ninguém vai criar um áudio assim Aqui Não Não é nada disso Então nós não temos aí Nenhum áudio também Do meme, cara Ô louco Vai, quebrou Mas tudo bem Nós não temos nenhum áudio ainda Mapa Não tem mapa liberado Tem vários mapas lá Só que não Vamos dizer assim Só que não tem o Específico assim, né O nome Só apenas um Que tava fechado também Então, cara Pelo que vimos aí Não encontramos quase nada, mano Que seja com esse baby, baby Do biruleibe, leibe Mas tudo bem Já já nós encontramos Outras coisas aí Se eu encontrar alguma vez aí Vou trazer pra vocês Espero que tá tendo um novo evento aqui, né Que evento que é esse, mano Atlantis Acho que é isso Que eu peguei o escudo lá Acho que é pra esse evento aqui Mas tudo bem Talvez eu vou fazer um vídeo Ensinando pra vocês Como pegar o item aí Se tiver item Não sei se tem Eu nem tentei pegar nada ainda Mas nem faço ideia, galera Então E cara É Deixa muito like nesse vídeo aqui Pra tá apoiando, beleza Que eu fiz esse vídeo aqui Na intenção de encontrar Vários memes aí Desse meme Só que não encontrei nenhum, né Logicamente Só que Cria aí se vocês quiserem Você pode tá criando Porque talvez Eu vou trazer outro vídeo Só que usando itens assim Entendeu Desse meme Novamente Novamente aí Tipo um vídeo Só que não um vídeo Como esse aqui, galera Mas sim usando algo Então eu vou precisar Bastante mesmo Bastante mesmo Que vocês façam Algo aí bem legal E divertido aí, beleza E galera O que eu tô querendo criar aí É uma coisa bem diferenciada Pra vocês, cara Que alguém me deu ideia Não sei quem foi Que me deu ideia aqui Que eu gostei bastante Dessa ideia Deixa eu ver aqui Pensa bem Só duas semanas Deixa eu ver se eu encontro Deixa eu ver se eu encontro Essa pessoa que falou isso Ah, o cara falou Canal lixo Ainda bem, né Ainda bem que eu encontrei Alguém assim Deixa eu ver aqui Eu sou o Royal Member Ele vai votar Não encontrei ninguém Deixa eu ver se eu encontro Uma pessoa Aqui, ó Faz um canal de bug Paulo, Marcos Salve pra você aí Eu fiz um bug aqui Novo bug De como ficar, não Aí ontem à noite Eu vi isso, cara 16 horas atrás Eu vi que ele comentou lá Faz um canal de bug Então, galera Eu tenho um canal aí Secundário Eu vou usar ele pra fazer Vamos assim Vídeos apenas Ensinando bugs E outras coisas também Talvez curiosidade Mas eu vou trazer Esse canal apenas Outro tipo de conteúdo Beleza? Lá eu vou tentar trazer Bugs e os mapas Que vocês quiserem aí Só você deixar no nome Aí na descrição Alguma coisa assim Que eu vou tentar descobrir Me... Me... Descobrir bugs E vou estar ensinando Pra vocês, beleza? Porque O do foguete lá Eu não sei se eu ensinei Pra vocês, cara Mas o foguete lá Tem como Do mapa lá Que eu sei Vocês viram lá voando O anãozinho voando Então Aquele de voar reto Pra cima Eu descobri aquele bug Beleza? É... Foi tipo assim Me ensinaram apenas O bug de sair com a cadeira Tipo carregar o barco Gigante nas costas Isso aqui acontece Eu não sabia voar reto Pra cima E eu aprendi isso, cara Foi várias tentativas aí Vou estar ensinando pra vocês Se vocês quiserem Então vai lá Eu vou deixar o link Do meu canal secundário Na descrição O nome eu vou deixar Ainda é o nome legal aí Tá Empire Gamers Só que eu vou deixar Empire Bugs Talvez eu vou deixar Bugs aí Não sei Vamos ver, né? Aí vocês vão gostar bastante Eu creio que vocês vão gostar bastante E vai ter uma descrição Pra você estar entrando No canal lá Beleza? Vai lá no canal, cara Que vai ser bem legal aí Bugs vai ter apenas lá Talvez Eu vou estar resolvendo isso ainda Não é decisão De bater na mesa e falar Mas eu quero ver Se vocês estão Querendo mesmo isso Beleza? Então vamos lá Tamo junto, galera Esse foi o vídeo pra vocês aí Pra vocês terem gostado E deixa bastante like E comenta aí embaixo O que vocês acharam Beleza? A ideia de trazer Pro canal secundário aí Bugs aí legais Beleza? De todos os mapas aí Não importa se o mapa é famoso Ou tá lá atrás O fundão Eu vou ensinar algo Beleza? Tamo junto Ó, não se confunda bug com hacker Beleza? É apenas bugs que eu vou estar ensinando aí Do mapa Que o mapa tem defeitos Que ele vem com algum defeito Que dá pra fazer Várias coisas assim legais com isso Tamo junto Até a próxima E falou Falou